Oi, tudo bem, né, gente? Olha só, mais uma aula aqui com vocês, aula de linguagens hoje, nossa aula de número 16, dia 22 de abril, né? Depois de um feriado aí, todo mundo descansado, animado, ó, uhul, faz animação, Anderson? Todo mundo animado, todo mundo pra cima, e descansado, que é o que importa. Bom, a nossa aula de linguagem hoje, né, vamos começar aí apresentando o slide pra vocês, vocês já estão aí bem familiarizados com a tecnologia, todo mundo já bem entrosado com o assunto, a gente vai continuar falando sobre serviços públicos, e já sabemos que o quê? Que serviços públicos é o quê? Um direito de todos. Bom, a prova começa esse slide aí hoje com uma escola, né, a Crispiniano Ferreira da Silva, a escola que fica lá nos olhos d'água das moças. Beijo, pessoal do olhos d'água. Bom, aula 16, né, dia 22 a prova falou, e vamos continuar com a aula de linguagens. Eu e Anderson aqui com vocês, como sempre, juntinhos, né, nada nos separa. Vamos lá. Desde a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, eu acredito que a maioria de vocês já tenham escutado falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, na verdade, uma... são leis que dão às crianças, né, aos adolescentes, dão direitos, e um deles, na verdade, é a educação. Os direitos da Criança e do Adolescente estão garantidos, pois viraram o quê? Leis, né? Bom, essa foto aqui pra vocês é da nossa Secretaria de Educação, né, porque vamos falar sobre esse direito que é assegurado a vocês, que é o direito à educação. A gente já falou sobre isso, a Pró tá retomando aqui, pra que vocês entendam o quanto que é importante estudar, e o quanto que a educação, ela é importante para o desenvolvimento de vocês, certo? Bom, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né? Então, assim, a lei já diz isso aqui, que a criança e o adolescente, eles têm direito à educação. Então, é obrigação de quem? Do Estado. Quem é o Estado? Olha, prefeito, governador e presidente. Lembro da foto, né, da foto dos três rapazes, do nosso prefeito, Colbert Martins, do nosso governador, Rui Costa, e do nosso presidente, na verdade, Jair Bolsonaro, pronto. A igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que que isso quer dizer, Pró? Quer dizer que você, o seu coleguinha de sala, né, no caso de quem tem irmão, o seu irmãozinho, ou quem quer que seja, dentro da escola, todos são iguais, né? Todos têm que ser tratados de forma igual. E essa igualdade de condições para o acesso e permanência. Porque não é só ir na escola, é continuar indo. Então, assim, fui, aí, aconteceu alguma coisa, você já não quer assistir aula hoje? Não, o importante é que você esteja na escola sempre. Foto aí da escola Lídice Antunes, né? Escola que a Pró dava aula, terceiro ano A e B. Beijo para os meus alunos do terceiro ano A e B. Vamos lá. Aí vem os itens, né? Direito de ser respeitado por seus educadores, no caso, os professores. Então, a criança, ela tem o direito de ser respeitado pelo educador, mas lembrando também que a criança, ela precisa respeitar, não só os educadores, mas os coleguinhas também, tá? Esse é o item 2, está ticado aí na hora da edição, acabou cortando, gente, me perdoe. Item 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. O que é isso? Olha, fiz uma prova e eu acho que a Pró poderia terminar na nota melhorzinha aqui. Eu acho que o que eu escrevi estava certo, a Pró se confundiu. O que é que acontece? Eu posso ir lá e perguntar à Pró. Ó, Pró, corrija aqui de novo. Por que que está errado? Então, o aluno, ele tem direito disso aí. Bom, direito de organização e participação em entidades estudantis. A Pró já falou aqui para vocês sobre a importância da o quê? Da comunidade na escola, né? Não é só o aluno, não é só o professor que faz a escola. A comunidade, as pessoas que moram em volta, também fazem a escola. Então, é importante que o aluno, ele participe desses momentos, certo? De discutir, de conversar, né? A discussão aqui não é de brigar, não. É discutir, de você dialogar, de você conversar com as pessoas. E saber o que que, de fato, está acontecendo na sua escola. O que que está chegando? Cadê a merenda escolar? Por que que o prefeito não mandou a merenda escolar? Por que que está faltando isso? Por que que o governador não mandou isso? Por que que na escola chegou isso? Na minha, não. Né? E saber, de fato, argumentar. Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência. Então, a Pró, aqui, sua maioria, está falando para alunos da rede municipal de Feira de Santana. Então, vocês estão na escola pública, porque isso é assegurado por lei, né? Você tem direito a acesso à escola pública gratuita, que é a escola pública, certo? Se ela é pública, você... Técnica milírica, a Pró falou, é pública, mas não é o quê? Sem taxa nenhuma, porque você paga imposto. E próximo na sua residência. Só que, se próximo à sua residência, ela também fica condicionada à questão das vagas. Porque, por exemplo, uma escola, se ela não tem vaga, ela não pode chegar numa sala de aula. A direção não pode matricular sem alunos, porque o professor não vai dar conta. Então, a prioridade, né? Existe uma prioridade pela chegada das matrículas. Mas, assim, se acredita que o melhor é que seja próximo de casa. Eu não encontrei, aí eu vou para a segunda mais próxima, a terceira mais próxima. Mas o aluno, ele não pode ficar fora da sala de aula de forma nenhuma. Porque educação é absurdamente importante. Parágrafo único da lei, né? Que é no finalzinho da lei, vem esse parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis a ciência do processo pedagógico. Bem como participar da definição das propostas educacionais. Então, o pai, o responsável, ele não vai na escola? Ele não conversa com a Pró? Por que ele conversa com a Pró? Porque ele quer saber o que está acontecendo com o quê? Com aquela criança. Então, o que diz aí é que é um direito de vocês, que os pais de vocês, que os responsáveis por vocês, saibam o que está acontecendo na escola. Logo de início, já é possível perceber a importância da educação. Pois ela ajuda no desenvolvimento pleno do ser humano. Uma reunião aí, né? Dos pais e responsáveis por crianças de uma determinada escola, no município também. Tá? Pró agora não lembra de que escola foi essa, mas é uma escola do município aqui de Feira. E por que a Pró colocou essa foto? Para mostrar que os pais, eles também são o quê? Responsáveis na participação educacional de vocês. Então, é importante que o pai vá na escola, que procure saber o que está acontecendo com a criança, né? Que procure saber, de fato, o porquê daquela atividade e o acompanhamento familiar. Vamos lá saber mais. Aí, a Pró trouxe essa palavra. O que foi que a Pró falou até agora? A Pró falou várias coisas, não tão divertidas assim, sobre educação. Mas a Pró falou várias coisas sobre educação, para que vocês entendam a importância. Educação é um negócio tão bacana, tão importante para vocês, tão fantástico, que é lei. Imagine só, o governo parou e pensou. Temos que garantir que essas pessoas estejam na escola, que essas pessoinhas, que vocês estejam na escola. Então, por lei, vocês têm direito a educação. Educação. Vamos lá com a Pró? Repitam. Educação. A Pró mexeu a boca quantas vezes? Quatro vezes. Educação. Olha, por que a Pró mexeu a boca devagarzinho para vocês verem? Porque a Pró fez separação de sílaba. Lembra de uma aula lá da semana passada, que a gente falou sobre acentuação? E que a Pró falou, olha, a gente vai classificar de acordo com a separação de sílaba, pronto. E falei, olha, não se preocupa com isso agora não. Tá? A Pró está só explicando para vocês que existe isso aqui. Mas lá na frente a gente vai ver uma coisa tão importante quanto. Então, olha só. Chegou a hora. Eis que chega a hora. Olá! É sempre bom conhecer coisas novas, não é mesmo? Eu me amarro em novidades e tenho certeza que você também deve curtir. Afinal, estaria fazendo o que aqui se não estivesse a fim de aprender mais alguma coisa incrível sobre a língua portuguesa? Pois bem, nada de perder tempo. Vamos ao que interessa. Hoje falaremos sobre a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílabas. E por que aprender a separar as palavras em sílabas? Aposto um gibido super notável que esta pergunta está passando por sua cabecinha agora. Então tá. Supondo que você esteja escrevendo em seu caderno e o espaço na folha termine bem no meio de uma palavra, te obrigando a escrever parte dela na linha de cima e a outra na linha de baixo. Será que você pode separar a palavra como bem entender? É lógico que não! E essa é uma das utilidades de aprender a separar sílabas. Mas não é só isso aí, não! Entender o que são sílabas também é essencial para sabermos acentuar as palavras. Viu como isso é importante? O conceito é bem simples. Sílaba é o fonema ou grupo de fonemas pronunciados numa emissão de voz. Achou complicado? Trocando em miúdos, sílaba nada mais é do que um som ou um conjunto de sons pronunciados a cada abertura de boca. Quer ver só? Quando eu digo a palavra estudar pausadamente, es-tu-dar, posso perceber que apesar dessa palavra ter sete letras, eu emiti apenas três grupos de sons. Es-tu-dar. Em português, cada sílaba tem pelo menos uma vogal, que pode vir acompanhada ou não de consoante. Mas atenção! Nunca você verá sílabas formadas só por consoantes sem nenhuma vogal. Entendeu? Agora que esclarecemos este ponto, já podemos seguir com o nosso assunto e vermos, de fato, como separar e classificar as sílabas corretamente. Acompanhe-me quem aí quer ser um gênio! As palavras são formadas por uma, duas, três ou mais sílabas. De acordo com o número de sílabas, as palavras recebem uma classificação. Preparado para conhecer todas elas? Veja a palavra que está no quadro e repita comigo. Pé. Quantas vezes você abriu a boca para pronunciar essa palavra? Se você ficou ligado, percebeu que ao falar a palavra pé, só abriu a boca uma vez. Ou seja, pé só possui uma sílaba. Por isso, essa palavra é classificada como monossílaba. Além disso, fique atento ao número de vogais, que neste caso é apenas uma. Agora leia comigo. Casa. Quantas vezes você abriu a boca para pronunciar essa palavra? Ao falar a palavra casa, abrimos a boca duas vezes. Com uma vogal em cada sílaba, o que quer dizer que esta é uma palavra de sílaba. Tá fácil, hein? Que tal complicar mais um pouquinho? Leia a palavra que aparece aí na tela. Cachorro. Veja que esta palavra possui três vogais. Consequentemente, é formada por três sílabas. O que nos leva a concluir que ela é uma trisílaba. E quando a palavra tem quatro sílabas ou mais, como é classificada? No exemplo, temos duas palavras. Tartaruga e hipopótamo. Leia com atenção e procure identificar o número de vogais e sílabas que elas possuem. Valendo! Perceba que a palavra tartaruga é composta por quatro vogais. E quando é pronunciada, você com certeza percebeu que ela possui quatro sílabas. Já a palavra hipopótamo possui cinco vogais, que formam cinco sílabas. Apesar de terem quantidades diferentes de sílabas, essas palavras possuem algo em comum. Sua classificação como polissílabas. Sendo assim, não se esqueça. Toda palavra com quatro sílabas ou mais recebe o nome de polissílaba. Ufa! Quanta informação! Bom, aproveite que o conteúdo está fresquinho em sua mente e brinque de separar as sílabas que você encontrar por aí. Nas placas de trânsito, nos livros, jornais, e-mails, bons estudos e boa diversão. Até mais! Voltamos, voltamos. Perceberam que no vídeo ele já traz várias explicações para vocês sobre o assunto que a gente vai começar a tratar agora. A questão da separação de sílaba e a classificação. E a prova agora vai, na verdade, explicar com mais detalhes tudo isso aí que ele falou. E que no final ele diz, nossa, muita informação, né? De fato, é muita informação e a prova vai tentar deixar isso um pouco mais leve aí para vocês. Vamos começar falando sobre o que é sílaba, né? Porque ele fala, ah, separação de sílaba, e o que seria isso aí da sílaba, né? Fiquei até, poxa, e o que é sílaba? Sílaba é uma palavra, né? Ou um conjunto de letras que se pronunciam numa só emissão de voz. Por isso que a prova falou, olha, educação. Quantas vezes a prova tinha feito movimentos com a boca. Então, olha, quantas vezes a prova abriu a boca, emitiu o som. Bom, as palavras, elas podem ser constituídas por uma ou mais sílabas. E aí no desenho tem, né, exemplos. A primeira palavra, bola. Bó-la. Bó-la. Olha a boca da pró. Bó-la. Es-tre-la. Es-tre-la. C-O-B-R-A. C-O-B-R-A. Perceberam que a prova é falando devagar? Pra vocês observarem os movimentos na boca da pró? Então, comecem a fazer em casa e a se observarem. Fala em bola. Fala em estrela. Fala em casa. Fala em cobra. Como vocês quiserem. Usem outras palavras, mas façam o exercício, né? De você estar falando e percebendo quantas vezes você faz esses movimentos com a boca. Porque a sílaba é o som que você faz. Então, a palavra é bola. Mas eu falo bó-la. Eu movimentei o quê? Duas vezes. Certo? Bom. Ele fala sobre como a sílaba é formada, não é isso? E aí ele fala sobre as vogais. Vamos relembrar aqui quem são as vogais. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. As vogais. Não existe sílaba sem o quê? Sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, eu posso ter uma sílaba com somente uma vogal. Eu posso ter consoante, vogal. Vogal com soante. E aí tem vários exemplos aí no slide que eu estou deixando pra vocês. Certo? Então, a única coisa é o quê? Não tem sílaba sem o quê? Vó-gal. Certo? Ao pronunciar uma palavra, falamos as sílabas. E não letra por letra de cada palavra. As palavras podem receber algumas classificações. E uma delas é de acordo com o número de sílabas. Lá no vídeo ele fala que existem o quê? Quatro classificações. A gente vai vendo isso aqui. Aos poucos... Vamos aqui. Primeiro, monossílabo. Monossílabo. Que é o quê? A palavra que possui uma única sílaba. Só uma. Então, quem são? Pé. Olha, a boca tá pronta. Ó. Botei até um batom rosa hoje. Tó. Sique. Pé. Pão. Chão. Rei. Mão. Trem. Sol. Lei. Quantas vezes a pró abriu a boca para falar cada uma dessas palavras? Uma única vez. É só observar esse batom cor de rosa aqui. Vamos lá. De sílaba. De. É o quê? Ó. Duas. De sílaba. Duas. Bom. Palavras que possuem o quê? Duas sílabas. Olha os exemplos. Lá. Tá. Lá. Tá. Ló. Já. Mé. Lão. Bó. Lá. Bá. Lão. Então, foram o quê? Duas. Duas. Sílabas. Né? Vamos seguindo aqui. Tá ficando mais difícil. Trisílabas. 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 Né? Tris sílabas. Bom. ca-va-lô. De novo. Ca-va-lô. Ca-be-ló. Mais uma vez. Ca-be-ló. Cebola. Ce-bo-lá. E a pró foi mexendo a boca quantas vezes? Três vezes. Vamos lá. Olha de novo. Ca-va-lô. Ca-va-lô. Viram? É só se observarem no espelho e falar devagarzinho. Porque se falar, cavalo, você não consegue. Então, você tem que falar o quê? Devagar. E aí, você vai conseguir observar a sua boca fazendo o quê? Os movimentos. Polisílabas. Olha. Polisílabas. Quatro sílabas. Ou o quê? Mais cinco. Seis. Então, o quê? Polisílaba. Por quê? Poli vem de muito. Palavras que possuem quatro ou mais sílabas. Olha lá. Preste atenção na boca da pró agora. A-no-ni-mo. A-par-ta-men-to. Gar-ro-ta-da. Viram quantas vezes a pró foi mexendo a boca? Então, a contagem das sílabas é pela contagem de quê? Dos sons. Gar-ro-ta-da. Eu abri a boca, eu emiti som quantas vezes? Quatro. Então, eu já sei que tem quantas sílabas? Quatro. Bom, agora a gente vai para a atividade para poder exercitar tudo isso aí que a Proto está explicando para vocês. Após a leitura do texto, respondo as questões seguintes. Brasil tem novo marco do saneamento, né? O saneamento é motivo de vergonha para o Brasil. Em pleno século, o quê? Aí tem o algarismo romano. Apareceu já no início do slide, tá? Fica aí já uma dica para vocês pesquisarem. O quê? Para quem não sabe. Para quem sabe, ó. Joinha para vocês. Nota 10. O que é o algarismo romano? E esse algarismo romano aí tem o quê? 21. Em pleno século 21, o país mantém um número inaceitável de pessoas em condições medievais. Ou seja, ó como as pessoas viviam o quê? Bem antigamente. São 104 milhões de brasileiros têm acesso ao quê? A coleta de esgoto. Praticamente metade da população. E outros 35 milhões, ó, milhões de brasileiros têm acesso à água potável, que é aquela água que a gente pode o quê? Beber. Questão 1. Por que a coleta de esgoto é um serviço público tão importante, né? De acordo com o que tem aí no texto. Por quê? Se a gente não tiver essa coleta de esgoto, o que é que acontece? Por que ela se faz aí tão importante? E aí ele traz, separe as sílabas das palavras retiradas do texto e classifique-as em monossílaba, disílaba, ou trisílaba, ou ainda o quê? Polisílaba. Vamos lá. Saneamento. Saneamento. Quantas vezes a prova é abrir a boca, né? Ou você quer, não vai ser mais a prova, vai ser você, sozinho em casa. Agora sim, a própria atividade começou com vocês e não deu aquele aviso de sempre. Lembrar vocês que essa atividade pode ir, né, para a casa de vocês, ou não. Depende aí do professor, da decisão que ele tomar, na verdade, se de fato ele vai utilizar isso nessa semana, se ele vai utilizar depois, ou se ele tem uma outra atividade aí para vocês, certo? Lembrando que isso é uma sugestão de atividade da Secretaria de Educação, de Ferreira de Santana, e que ela não é de uso obrigatório, tá? E aí vamos voltar aqui. Saneamento, depois temos século, país, brasileiros, pessoas, água, esgoto e população, tá? E aí, como é que eu vou fazer? Depois que eu faço a separação dessas sílabas, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá, né, e vou classificar, certo? Atividade complementar aí para vocês. Desenha a tabela abaixo no caderno, você vai desenhar aí no caderno de vocês e vai fazer o que está pedindo aqui. Aí tem aqui, desenha a tabela e dê continuidade. Tem a separação, depois da separação, tem a quantidade de sílabas e depois tem o quê? A classificação. Taxa. Se eu fosse separar taxa, ó, taxa. Taxa. Quantidade de sílabas, você vai botar o quê aqui? Duas. E a classificação seria o quê? De sílaba, porque ela tem quantas sílabas? Duas. Né? Bom, ficamos por aqui, tá? Exercitem bastante, façam aí, é, várias leituras, se olhem no espelho, olhem no reflexo do celular, brinquem com o seu irmãozinho, brinquem com o seu responsável e tentem fazer essa questão da separação de sílaba e vejam quantas vezes vocês conseguem acertar se ela é monossílaba, de sílaba, trisílaba, né? Ou polisílaba. O recadinho sumiu, mas a gente vai passar aí pra vocês. Qual é as orientações de sempre da pró? Lava, o quê? Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, cadê a galera propagando do álcool em gel? Isso aí. E usem o quê? Máscara! Certo? Fiquem bem guardadinhos, em breve estaríamos aí todos juntos, mais uma vez, certo? Beijo da pró, beijo de Anderson aí pra vocês. Fiquem na paz.